Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como atualizar seu Windows 10, que está em uma versão muito antiga e você não consegue atualizar pelo Windows Update, tá? Então, para isso, tem um software da Microsoft, aqui vocês podem ver que estou na 1809, a última é a 22H2 e tem um software da Microsoft que faz isso, tá? Para nós, aqui ó, você vai no nosso blog, clica aqui no link, aí você vai cair aqui, ó, que é o site oficial da Microsoft, não tem nenhum perigo, aí você vai clicar aqui, ó, Windows 10 2022 Update versão 22H2, que é a última, aí quando você clicar, vai ser baixado o software, que já está aqui em downloads, na verdade eu apaguei aqui sem querer, ó, mas é rapidinho, é bem pequeno, vamos executá-lo. E aí, dá permissão que sim, se apareceu o aviso para você autorizar aí as modificações e olha só aqui, ó, atualize para a versão mais recente do Windows 10, tá? Aqui, ó, você tem a versão 1809, a versão mais recente é a 22H2, aí você vai clicar em atualizar agora, aí ele vai ver os requisitos, tá? De CPU, memória e espaço em disco, aqui está ok, eu vou clicar em avançar e ele vai baixar, tá? E são três etapas, ele vai baixar aqui a instalação, depois nas outras etapas, basta você dar sempre próximo, próximo, próximo ou finalizar o ok e, às vezes, vai depender do computador, demora um pouco, tá? Você vai fazer o download, aí vai ter todo aquele processo da instalação e reinicialização, tá? Em um computador mais ou menos com SSD, isso aqui deve demorar por volta de meia hora, mais ou menos, tá? Mas um computador melhor, ele às vezes atualiza em 20 minutos, beleza? E é assim que você vai conseguir estar na última versão do Windows 10, e se você gostou, curta-se nosso canal, muito obrigado por sua audiência e até a próxima!